E ontem nós acompanhamos com exclusividade o trabalho realizado por policiais da Rotam, no Jardim Pindorama, onde o adolescente foi apreendido, acusado de tráfico. Policiais militares da Rotam abordaram um adolescente aqui no Jardim Pindorama, na região leste. Ele estava com bastante droga e dinheiro trocado. O tenente, quando ele percebeu a viatura de vocês, ele tentou fugir, né? Ele avestou a viatura aí, dispensou algo aí, tentou se evadir das equipes aí, no meio do matagal aqui. A equipe logrou êxito aí em cercá-lo e conseguiu abordar novamente aí, conseguiu encontrar o material dispensado dele. Na hora que ele estava correndo lá, ele estava até acabando a cintura. Você suspeitava que se tratava de uma arma, né? Exatamente. Nós corremos atrás dele ali com essa intenção. Não conseguimos visualizar o que tinha na cintura dele, visualizamos que tinha algum volume ali. Ele correu segurando isso, depois dispensou. Não encontramos nada ainda. Vamos diligenciar ainda, vamos ver se encontramos mais alguma coisa, mas a princípio era uma cartela de cigarro que ele tinha dispensado depois. É um grande risco, né? Um criminoso fugindo da polícia com a mão na cintura, né? O policial não tem bolo de cristal para saber se tem arma ou não, né? Exatamente. A interpretação no momento aí, uma vez que está em risco, se ele puxar uma arma ali em direção às equipes, põe em risco a vida das equipes, sempre envolve muito perigo para quem se aventura nesse tipo de ação. Vocês fizeram o trajeto de onde esse moleque saiu correndo, daí localizaram toda a droga? Localizamos mais drogas ali, mas vamos ver se encontramos mais alguma coisa, algum objeto semelhante a arma de fogo aí que parecia ter na cintura. O Perú que está conversando aqui, ele tenta despistar a ação policial, né? Exatamente. Primeiro ele negou tudo, falou que não tinha nada a ver com a situação, mas depois ele falou mesmo que foi ele, não saiu do nosso visual, então com certeza é ele mesmo que estava com aquela droga ali. E ele nega tudo, mas vamos ver se a gente localiza mais alguma coisa. Esse local seria o ponto de tráfico, perante, que ele venderia droga aqui? O Pindurama é conhecido aí como uma região aí de intenso tráfico de drogas, as equipes sempre estão atuando aqui, sempre efetuando prisões aí de várias pessoas nessa região. Ele, nesse ponto específico onde ele está aqui, não é tão conhecido, mas ele se apresenta aqui como usuário para nós. Vamos diligenciar, vamos apresentar para o delegado, ver qual que é a interpretação. Usuário, aquela quantidade de droga e dia trocar, não dá para acreditar muito não, né? Não, 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 é tráfico de drogas mesmo, mas vamos ver qual que vai ser a interpretação do delegado, ele é a autoridade competente para fazer esse enquadramento legal. Se trata de um adolescente mesmo, tenente, ou vocês vão verificar isso aí? Ele disse que tem 16 anos, então a princípio é o adolescente, vamos checar o nome dele no sistema aí, vamos ver se confirma essa história apresentada por ele. Ou seja, mais um traficante que rodou aí nas mãos da Rotan. Exatamente, tentou aí fugir das equipes aí, mas a Rotan mais uma vez prendendo traficantes aí, levando para trás as gatas. Ele achou que dava para correr, né? Esse moleque, esse adolescente de 16 anos, quando ele avistou os policiais naquele terreno que você viu aí pelas imagens, do lado do segundo DP, ele saiu correndo, o tenente e o parceiro foram atrás. Só que esse moleque é ligeiro, que diz que ele pulava uma cerca de um metro e meio de altura, ele nem relava a mão. Pensa num cara ligeiro, pulava. Só que enquanto isso, os outros policiais militares pegaram a viatura e desceram naquela rua de trás do segundo DP. E quando esse moleque pulou a segunda cerca, feliz, ele estava com um sorrisão, ele falou, larguei o polícia para trás, né? Deu de cara com a Rotan, você imagina a cara dele, né? Foi parar, pular no chão, pelo amor de Deus, não fiz nada, não fiz nada, que eles falam assim. Os policiais percorreram o trajeto que ele fez correndo e localizaram toda essa droga, né? Parabéns aos policiais da Rotan e mais um adolescente traficante retirado de circulação.